Música Toda felicidade do mundo é pra nós Amar é provar aquilo que está além do tempo É viver uma vida inteira em apenas um segundo ao teu lado É experimentar a eternidade sem se tornar nostálgico É saber que tudo o que já foi dito e não ter nada a dizer É desafiar a física e ocupar dois lugares ao mesmo tempo Você sabe do que eu estou falando, não é? Juntinhos, eu e você Olha, tudo isso é se sentir Tudo o que Deus tem pra nós O bem que Ele tem pra nossa vida É ser feliz por ter alguém para compartilhar a vida Sem dividir Só somar Só amar E amar E amar E amar Por toda a vida Ah, essa é a felicidade Que eu tenho pra você Que eu sinto emanando do nosso amor Isso tudo É o amor Amar é viver E eu estou aqui logo Pra te amar Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Um beijo gostoso do seu mineirinho apaixonado Confira sua inscrição em nosso canal Ative as notificações Pra que você não perca nenhuma declaração de amor Que eu faço pra você E é claro Fala comigo nos comentários Vai, meu amor Te amo tanto Adoro ler as suas mensagens Te adoro Fala 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto